Você não sabe vender as coisas sem vergonha. E aí gente, mais um vídeo aqui do Paulinho, ô louco. Então já vai dando aquela chapiscada aí no like que esse vídeo aqui ficou maluco, hein. Passei um tanto de trote aleatório, cada um do jeito. Vocês vão entender melhor aí quando começar o vídeo. Mas antes de começar, eu quero recomendar pra vocês um jogo bem tchais de top mesmo, que é o World of Warships. Ó, tô falando até em inglês agora. O jogo é totalmente de graça, tá disponível pra jogar no computador e o link já tá na descrição aí do vídeo. Só rolar aí que vocês vão ver o link. O jogo consiste em batalhas navais com barcos de guerra da história mundial. São mais de 300 variedades de barco, cada um mais maluco que o outro. Então se você procura aí um jogo de guerra, explosão, metralhadora e tudo mais pra meter bala, achou o jogo certo, porque esse jogo aí é doido. As gameplay aí que tá aparecendo no fundo são do jogo. Então vocês podem ver como que o negócio é bem doido mesmo. Eu joguei aqui e fiquei endoidado. O cupom de desconto pra você usar tá aí na tela aí, tá escrito aí. E você ativando esse cupom, ganha um tanto de brinde também, que é esses brindes aí que tá na tela, pra já começar o jogo daquele jeito. Então é isso, gente. World of Warships, link do jogo na descrição. E é nóis. Bora pro vídeo e... Tchais! Alô, é? Fala, gay. Quem tá falando? Beleza? Bom. Joia! Quem tá falando? É o Paulinho. Fala, Paulinho. Você que tá vendendo uma caminhonete aí top mesmo, que eu fiquei sabendo. Quê? Caminhonete top. Que caminhonete? Uma F10, falaram pra mim? Então, Paulinho, eu tenho duas F10. Quanto é essa que é, meu querido? É uma 4x4 2010, eu acho. É eu mesmo, lindão? É você? É nóis. Ah, não fica de viadagem não, tá? Quem tá falando? Você tá de viadagem aí. Eu sou não. Sou firme. Eu tô vendo o que é que você é firme. O que é que tá falando? Qual é o Paulinho? Uai, Paulinho, velho. Primo da Maria. Primo da Maria. Sabe o Nicolau? Nicolau, que a gente passou o pau? Não, doente. O Nicolau Carvalho ali, perde as minhas ali. Não, você tá confundindo de alta então, Silvia. Não, mandaram o teu número. Diz que tá vendendo uma S10 Tornado 4x4 Diesel. Não, eu tô, eu tô, você me desculpa, eu sou nojista, assim, eu tenho uma S10 Tornado, mas não te conheço, eu não sei quem que é o Paulinho que tá falando, agora tô falando sério. Ah, mas você não quer vender? Não, eu quero vender, só que, é, você quer vender com a minha net, hoje é frado, segunda-feira você me procura, ok? Tá bom? Domingão você não abre? Não, eu não abro não, abro segunda-feira, 7 horas da manhã, ok? Ah, tá, mas é prata mesmo, né, rosa? Não, 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 é rosa, eu mandei pintar ela. É? É. Ah, é da cor do teu rabo então. Fala, filé. Caiu a ligação. Pode falar, padrão. Mas é rosa? Não, filho, o que você quer saber? Tô de coração. Pode falar, o que é aí? Qual que é a conversa? Ué, você falou que é rosa? Não, é filho, você vai deixar o sarro agora, sabadão. Como é que é? Me liga na segunda-feira, filho. Tô no meu momento de lazer agora, tá bom? Ah, tem educação. Você não tem respeito? Alô? Quem tira muito lazer não ganha dinheiro. Sabe o que você tem que fazer? Junta dinheiro e vem na segunda-feira. Diga no final de semana, querendo deixar o saco dos outros, tá melhor. Não, agora você não merece minha grana. Não, mas onde você tá, fera? Eu tô em Varginha. Grande bossa, grande bossa. Preciso de dinheiro dos outros, que liga pros outros. Sabadão, hora dessas, não, rapaz. Para de me amolar no telefone, que eu já não tenho telefone, tá? Tchau. Você não sabe vender as coisas sem vergonha. Alô? Alô? Joia? Alô? Joia? Joia, quem tá falando? É o Paulinho Detonador. Oi? Paulinho Detonador. Você que é o Wagner? Isso. Ah, você que tá vendendo uma moto? Isso, triciclo, né? Moto, né? Isso. É, um triciclo. Eu mesmo. É. Mas qual moto que é? O G6? Não entendi. É o Moto G6 ou o 7? É... Aquela CG Start, né? Start 160. Ah, não é celular? Não, celular? É, ele falou que era Moto G? Não. É Moto CG. Ah, achei que era Moto G. Não, é moto. Triciclo. Ah, o celular você não tá vendendo? Não, celular não. Ah, eu que eu tô precisando do celular, rapaz, pra fazer ligação local. Ah, sim, não, não. Não é celular, não. Ah, bom. Mas, então... Ah, então... Mas você que eu não conheço o Nicolau? Não. É aquele que te agarrou por trás, você fez miau? Vacação top, você subiu, filha da puta. Tica. Boa tarde. Alô, boa tarde, minha querida. Boa tarde. Então, boa tarde, primeiramente. Eu sou Paulinho, e eu quero fazer um adquirimento de um produto aí. Qual produto seria? É... Mas não é pra mim, não, tá? É com o meu primo aqui. E quer saber? Tem pingola pra vender Próximo, tem sim Tem? Mas como é que é aí a variedade? A gente tem 100 vibras a partir de R$16 Ah, tem que vibra? E tem com vibra a partir de R$39,99 O vibro é de tremer? É Uh, esse é chique Qual que é o preço mesmo de vibrar? Que vibra R$39,99 Ah, ele é grande? Tem vários tamanhos Tem de 15 centímetros até 19, tem 18 Ah, eu quero Eu quero bem grande Tem de 25 centímetros então Nossa Esse aí deve arrebentar com tudo Mas o de 25 não tem? Eu tenho Só que esse de 25 ele não vibra Eu tenho ele na cor natural e na cor black Aí com o vibro maior Ah, eu quero o black É, só que ele não vibra Aí com o vibro eu vou ter o maior com 19 centímetros Ah, mas não dá pra pegar esse aí e colocar o negócio nele pra entremer também? Não, não dá Ah Esse é sem tremer Você já usou algum desse? Não Eu tô vendo Ah, eu quero uma recomendação aí Não tem uma pessoa aí que já fez uso? Não, eu tenho recomendação dos clientes Todos os clientes gostam de todos os livradores Então eu vou comprar um deles Eu quero colocar pra detonar mesmo Ah, mas você pega um de 19 centímetros e detona tudo O louco É? É, eu vendo bastante Não, mas eu não quero que fica feio não a minha cavidade Tem que ficar bonitinho depois Não, mas depois volta ao normal Eu não Meu primo, né Eu não gosto dessas coisas não Não, então Depois vai voltar ao normal do seu primo É, vai ser bom, velho Por isso que Vamo lá, tem que dar um tease E aí? Novo Olá E aí? Firme? Firme, hein? Eu também, hein? Não, eu só Só usando o programinha pra voz aí, velho Senão eu não tô acreditando, não Que? Nada, nada, não Deixa aqui Pera aí, galera Com o meu celular vai descarregar Pera aí Alguma arma de void aí? De vacuo? Não Não? Não Vácuo? É a arma de vacuo Ah, achei que era vacuo Que se você quisesse um vacuo É só eu chamar alguma menina aqui Gostou da piada que eu fiz? Tá que pariu Galera, vocês gostam de estudos sobre extraterrestres? Não Mas vocês jogam jogo disso, você não gosta? Exatamente Vocês já viram o ET de Varginha que teve aqui do lado, aqui da minha cidade? Nunca existiu Tudo Fafrado Ah, é também Você não sabe de nada Com certeza Não Você só fala as coisas que você sabe, tá, cara? O meu tio é do exército, ele diz que tinha tudo lá em Varginha Qualquer um pode dizer qualquer coisa, cara Tchau também, tchau Eu vou embora Oxi, tá bom Eu não me lembro Eu vou embora Eu não me lembro Eu não me lembro Eu não me lembro Eu não me lembro Legenda por Sônia Ruberti